Eu me considero um sobrevivente, meu amigo, porque da onde eu vim pra chegar a se criar mesmo na situação que eu me criei, o cara tem que ser um sobrevivente. Aí eu acordava 3, 4 horas da manhã, podia estar fazendo chuva, sol, ia dizer sol, 3 horas da manhã, sol. Brabo, é, só um tempo. E tinha que ir, meu amigo, pescar. Aqui é Cleitinho, e aqui vai mais um corte possível. Versão brasileira Cleitinho dos Cartes. A parada do sobrevivente já vem já de uns tempos aí, sabe? Porque eu me considero um sobrevivente, meu amigo, porque da onde eu vim pra chegar a se criar mesmo na situação que eu me criei, o cara tem que ser um sobrevivente. Por quê? Me conta aí. Eu nasci era só cabeça e burro. A mulher ia me visitar e... É, Sandra, eu sinto muito. Mas, minha filha, é bom que tu tá. Tu é uma menina nova, tem saúde. Dá pra tentar de novo. Dá pra tentar de novo. Sacanagem. É sério isso, pô, tipo... É sério, eu realmente relaxo. Só cabeça e burro. Só cabeça e burro. Aí tu nasceu prematuro, qual foi? Nasci certo mesmo, mas aí em casa. Nasci em casa ali. A mãe, acho que, deu vontade. Aí fecharam lá uma camarinha, tiraram os meninos de dentro de casa pra não ver a arrumação. E eu nasci ali, daquele jeito mesmo. Tu nasceu em casa aqui. Interessante. Aí tu nasceu, tu disse que tu nasceu no Maranhão. Maranhão. Logo depois, tu foi embora pra... Aí eu fui pra um outro interior, no Maranhão. Aí lá eu me criei até os 18 ou 20 anos. Aí eu fui, juntei um dinheirinho real e disse, é, pai, agora já deu. Fica aí com a tua roça, com as tuas coivaras. Porque eu nunca gostei de roça. Quem diabo é que gosta de roça, moço? O cara, né? Meu amigo, o cara levantar... A minha rotina era assim. Quando eu ajudava o papai lá. Depois dos, acho que dos 12, 15 anos pra frente. Nós pescavamos e trabalhávamos de roça. Aí eu acordava 3, 4 horas da manhã. Podia estar fazendo chuva, sol. Eu ia dizer sol. 3 horas da manhã, sol. Brabo. É, sol não tem, né? E tinha que ir, meu amigo, pescar. Aí eu ia pescar mais ele. De manhã a gente ia agarrar com os peixes, eu ia pra rua vender e ele ia pra roça de manhã. Entendi. Aí eu terminava de vender. De pesca, então. Peixe frescasso, inclusive. Exato. Que peixe que pegava lá? Tu manda, então, de pescar? Ainda? Eu tenho raiva tão grande quando alguém me fala de pescar. Tem uns cabaí que trabalha quando dá no final de semana. Ei, vamos embora pescar. Ah, tchau, porra. Quero conversa com o pesca. Porra, eu... Cara... Acho que é por causa da obrigação de ir pescar. Quando eu era moleque, era uma situação completamente diferente, mas o meu pai me levava pra pescar porque ele precisava de companhia, sei lá, pra ir com ele. Aí eu queria mesmo, era ficar em casa de bobeirão, jogando videogame ou alguma parada assim. E... Tomei raiva dessa porra de ter que ir pescar, tá ligado? Pai, eu nunca gostei. Nunca, nunca, nunca. Mas tu nunca gostou desde a primeira vez? Desde a primeira vez. Papai me levava pra roça e eu ia assim, ó. E ele, o que que esse menino tem, rapaz? Espera aí que eu te ajeito, moleque. Aí eu já segurava aqui, porque eu... Ele lembrava do teu pai? É, eu dizia pra ele assim, papai, meu sonho é um dia eu poder levantar às sete horas da manhã. Eu quero estudar, eu quero trabalhar pra um dia eu poder levantar às sete horas da manhã. Porque eu só levantava de madrugada. E que horas tu ia dormir? Ia dormir cedão também? Ia dormir cedão. E tinha que jantar cedo, umas cinco horas da tarde por ali, pra quando é seis horas, né? Fazer o bode pra espantar a moriçoca. O que que é isso? Fazer o bode? Pega uma lata, uma lata de leite, daquela de alumínio, fura ela todinha. Aí faz ali um início de fogo, tipo como se fosse uma churrasqueira, né? E bota casca de coco dentro, pra fazer aquela fumaça. E aí espanta o bicho. As pragas que a gente chama lá, moriçoca. Entendi, entendi. Moriçoca. Brabo. É, brabo. Aí, seis, seis e meio por ali, tinha que apagar as lamparinas pra dormir, pra não gastar muito querosene. E aí... Era uma vida bem humilde mesmo, então. É, meu patrão. Bem humilde. Caralho, querosene é... É, querosene na lamparina. E aí, três horas da manhã, o véio tava batendo nos punhos da rede. Vai pescar. E aí, rapaz, eu tinha uma vergonha tão grande, senhor. Por quê? Porque eu ia vender o peixe na cidade, lá onde... É... Lá na... Era o interior que a gente pescava, e uma cidadezinha chamada Bela Vista. E aí, eu ia vender o peixe lá. Só que eu era ruim demais de serviço também. Por quê? Eu não sabia vender o peixe. Meu pai tinha um desgosto tão lindo desse moleque. E aí, quando chegava, eu tinha que gritar, né? Ó o peixe, ó o peixe! Quem disse que eu faria isso? Tu tinha vergonha? Papai me mandava pra rua com 20 quilos de peixe pra vender, né? Aí, eu ia na BR ali, tá? E pegava as ruas assim que entrava pra cidade. Eu gritava uma vez na entrada da rua. E se fosse uma rua que tinha algum dormindo, que estudava junto comigo, não tinha quem fizesse eu gritar o peixe naquela rua. Um das 11 horas, as varigeiras estavam tudo voando em redor do meu jacar de peixe, porque eu não vendia. Aí, eu saia aos férias sendo fiado pras vizinhas. Aí, eu chegava lá na roça, e aí, pai, hoje a venda foi ruim, ó. Consegui vender, não. Vendi tudo fiado pra aquela mulher lá. Ele já ficava assim, meio preocupado, que sabia que, né? Não ia ter... É, depois que já comeu, vai fazer o quê? Aí, eu fiz 18, 20 anos e eu disse, é, rapaz, eu posso tomar uma decisão agora? Vou pegar o beco daqui. E aí, fui pra Marabá. Marabá, no Pará. Aí, já era mais assim, um jeito de uma cidade maior e tal. Quantos habitantes tinha Marabá? Tinha que andar com medo dos pilas. Entendeu. E aí, sabia que era... Acho que pra 250, 300 mil habitantes de Marabá. Ah, uma grande cidade até, já. É, meu amigo. Só não tem prédio, mas tem estande de gente lá morando nas casas mesmo, normal. É bastante gente. Alô, Marabá! E lá, tu foi fazer o quê, lá em Marabá? Me mandaram pra estudar. Estudar. Tinha terminado o ensino fundamental lá nessas pelejas lá do interior, né? Mandando as professoras, os padres pra lá pra ensinar a escrever e tal, essas coisas. Aí, a parte do padre é molecagem. Por quê? Só as professoras mesmo que ia. E aí, fui pra estudar, fazia ensino médio. No Marabá, porque é mais fácil, tá? Mas tu foi sozinho? Tem uns parentes meus lá. Entendi. Uns tis meus. E aí, ele me arrumou um cantinho lá da casa dele, pendurei uma rede. Fiquei me ajeitando por lá, sabe? E aí, fiz primeiro, segundo, terceiro ano. Trabalhava nos supermercados em lá pra poder comprar o uniforme da escola. E aí, fui indo nessa peleja toda. E aí... Aí, tô lá até hoje ainda. É? Quando foi que tu comprou o teu celular e começou a fazer vídeo, cara? Rapaz, o celular eu comprei muito bem antes, né? Só que eu comecei a fazer os vídeos de dezembro do ano passado até janeiro, fevereiro, março. Já tava um negócio que eu já não tinha mais controle. Então, você começou a explodir rápido, né? Muito rápido. Foi, bicho. Foi mesmo. Isso mexe com a tua cabeça, cara? É, mexe com tudo, cara. Tem que mexer. Tem como não mexer, né, cara? A realidade deve ter mudado completamente, eu imagino. Eu acho que esse, tipo, eu acho que esse negócio de fama, esse negócio de muita famosidade, eu acho que isso é, tipo, uma falha, assim, que tem no universo. Porque isso não é compatível com a gente, ser humano, com a nossa mentalidade, assim, não tem? Porque, olha o que que acontece. Durante a vida da gente, a gente vai, a gente vai conhecendo pessoas, a gente vai trabalhar numa empresa, tem aquele pessoal que a gente conversa com eles. Aí, naturalmente, isso vai ficando pra lá. Não é que a gente não fala mais com aquelas pessoas. É que, mudei de empresa, os contatos são outros, um amigo do ensino médio não falo mais com ele. Bicho, quando tu explode assim na internet, esse porro vem toda uma vez pra cima de ti. Porra, não fala mais comigo. Porra. Rolou isso, então? É, acontece. Aí tu é, tu não falava que eu era feio? Tu não me zoava quando eu vendia peixe? Cara, nessa... Vai te tomar no cu. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.